Curato! Senhor Juan, até que o senhor é forte. Mas eu preciso te contar uma coisa bem chata. Acontece que eu estive subindo de nível recentemente. O que aconteceu? Ele... Ele mesmo acordou no chão. Esse cara, ele não é ranqueer nem a pau. Peraí, calma. Não me mata, por favor. Tenha piedade. Eu te pago pra isso. Pode levar todos os cristais de mana e pedras de essência que tem nesse lugar. Peraí, não basta. Não é o bastante pra você. Tudo bem, tá bom. Eu te pago o dobro. O dobro de tudo que tá aqui, por favor. Três vezes. Três vezes que você já tentou me matar. Eu devia ter piedade agora. Não, cara. Por favor. Por favor, não faz isso. Não me mata! O que acontece na dungeon fica na dungeon. Não foi você que disse? Seu maldito! Você não sabe de quem eu sou, irmão! Seu que... Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Obrigado.